Eu não preciso transformar Pedra de planos para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De lugar alto eu não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Pois o resistido estou E quando a minha força se juntar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra De louvarem Nem venho às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedra de planos para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim Cuidando de mim De lugar alto eu não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistido estou E quando a minha força se juntar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou Não vou perder a guerra Te louvar Em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder a guerra Te louvar Te louvar Em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta-me De pé Eu não vou Não vou perder a guerra Te louvar O Senhor está cuidando de mim É mais que estratégia Eu não vou perder o amanhã O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim